Música Os consumidores devem ficar atentos às regras para a troca de produtos com ou sem defeito. Existem leis que definem prazos e condições de efetuar a substituição de produtos que apresentam problemas ou que não agradaram. Na hora de escolher o produto, tudo é um mar de rosas. O problema é justamente quando apresenta algum problema. Sara passou por essa dor de cabeça. Foi uma geladeira que ele comprou e um vizinho meu também, inclusive uma televisão que ele comprou, né? Veio com defeito. Até agora não teve conserto. Ninguém trocou também? Não, não. A troca de produtos após a compra é uma prática comum no comércio. Porém, nem todo tipo é um direito assegurado por lei. Em alguns casos, a substituição é cortesia da loja. A troca nada mais é do que uma cortesia para o cliente. Hoje em dia a concorrência é enorme. O cliente compra uma mercadoria, quando ele não está satisfeito, a loja tem o dever de dar aquela satisfação para o cliente. Então a gente troca a mercadoria do cliente, a gente tem um prazo que está na nossa etiqueta, que a gente estipula para o cliente trazer a mercadoria para efetuar a troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, fornecedores e fabricantes têm um prazo de 30 dias para resolver o problema após a reclamação. O Código prevê ainda que o consumidor tem um prazo de 30 dias para reclamar sobre os produtos não duráveis e 90 dias no prazo maior para os produtos duráveis, que são, por exemplo, eletrodomésticos. Também há diferença entre as regras de troca para compras presenciais e à distância. Como à distância o cliente não visualiza o produto, pode solicitar outro ou pedir reembolso. A advogada do Procon explica que as trocas estão entre os ranques de reclamações em Imperatriz. Nem sempre são vistos ocultos, mas que apresentam defeitos depois de um certo tempo, mas que estão ainda na garantia. Então a grande maioria chega a 60%. E ainda falando em economia, uma notícia nada agradável para as famílias brasileiras é que aumentou o número de endividados em relação ao total de famílias. Esse resultado apresenta alta pelo segundo mês consecutivo. Sobre esse assunto eu converso agora com o economista Pablo Rebouças. Bom dia, Pablo. Bom dia. De certa forma, é realmente uma notícia ruim para as famílias esse endividamento ou seria a inadimplência um perigo ainda maior? O grande problema é a inadimplência. Está endividado e está usando crédito. Se minha renda permite que eu use o crédito, ótimo. Eu estou usando recursos de outra pessoa para tocar a minha vida e pagando com a renda que tenho. Na sua avaliação, essa questão do endividamento estaria relacionada, seria um reflexo já da crise econômica que o país vive hoje? Esse endividamento é um reflexo, primeiro, de uma política que facilitou muito o crédito, na época de juros mais baixos do que a classe C, principalmente, que teve um aumento de renda, logicamente, um aumento de crédito, crédito mais fácil, foi as compras. Isso gerou um endividamento. Com o passar do tempo, esse endividamento ficou mais caro, com as taxas de juros aumentando. É evidente que esse percentual de renda comprometida ficou maior. E isso é que tem que ser visto. Quanto é da minha renda que vai estar comprometido com as minhas dívidas? Esse endividamento tem relação também com as classes sociais ou não? Sim, com certeza. Principalmente as classes que tinham menos renda, que passaram a ter mais renda porque tinham um desejo de consumo reprimido. Quando eu tenho mais renda, eu vou comprar mais. Na sua avaliação, com essa tendência atual, com essa questão do endividamento, o senhor acha que o consumo deve cair nos próximos meses? O consumo já começou a cair. Aliás, o último PIB lançado, quando você vai ver qual foi a atividade econômica realizada pelo comércio, mostra exatamente essa tendência do consumo diminuindo. Em relação ao cartão de crédito, que sempre foi visto como um vilão, continua sendo? O cartão de crédito é um grande parceiro. Ele só não é parceiro quando você deixa de pagá-lo em dia. Ou seja, quando você começa a utilizar, além do consumo que você utilizaria, você começa a usar o prazo que ele te dá. E o prazo que ele te dá na forma de juros é caríssimo. Aí ele vira vilão. Tem alguma classe econômica, por exemplo, que esse endividamento pode ter registrado um aumento mais significativo? Principalmente as classes C e D tiveram um aumento mais significativo de suas rendas. Agora, a chamada classe D e parte da classe C já está começando a se acostumar com isso. É onde talvez a educação financeira tenha vindo melhor. A classe B tem tido altos índices de endividamento e muita dificuldade, até porque o seu endividamento é maior e a sua renda não aumentou. Agora, uma vez endividado, qual é a saída para tentar conseguir seguir em frente sem sofrer tantas consequências em virtude desse endividamento atual? O inicial e sempre, antes até de se endividar, é planejamento. É ter noção de quanto eu tenho de renda. E o que é que eu vou comprar? Ou seja, eu tenho que priorizar aquilo que eu vou adquirir e saber que algumas coisas que eu vou adquirir com muito prazo, eu vou ter que estar com a minha renda comprometida por muito prazo. Se eu já cheguei no nível de endividamento que está me gerando inadimplência, eu tenho que priorizar o que é mais caro. Ou seja, quais são as contas que os juros são mais caros para tentar fazer com que ou renegociar para aumentar o prazo, para diminuir a prestação, para que possa se encaixar exatamente na minha capacidade de pagamento. Por outro lado, se eu vou pagar mais coisas de um lado, eu vou ter que adquirir menos coisas do outro. Então, eu tenho que ver o que é imprescindível, o que é necessário e o que eu posso viver sem ter aquilo. A impressão que eu tenho ou o brasileiro ainda caminha nessa questão do planejamento? Eu tenho a impressão de que o brasileiro ainda falha muito nessa questão do planejamento. Sim, nós somos muito fracos ainda quando se trata em planejar. E a gente tem um ímpeto muito forte na hora de consumir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como é que pode uma cidade como São Luís, com um milhão de habitantes, e ter como shopping center, que é um local para compras, uma opção de lazer. Então, eu me pergunto muito isso. A cidade é histórica, a cidade é linda, é maravilhosa e a gente costuma fazer lazer. Em shopping centers, que nada mais é do que ficar olhando as vitrines e consumindo, quando no máximo, um cinema. É verdade. Depois do cartão de crédito, o financiamento de veículos pode ser uma segunda bola de neve nesse momento atual? Principalmente porque financiamento de veículos é financiamento de longo prazo. Então, você quer financiar em cinco anos. Você tem que notar que metade de uma década você estará comprometido com a prestação. Se é a aquisição de um carro, você vai estar comprometido com outro item chamado combustível, com um item chamado manutenção e aqueles que gostam com um item chamado seguro e também com os impostos para ter o direito ao carro. Então, na verdade, a aquisição de um carro gera outros consumos que muitas das vezes você não bota na conta, acha que é somente o carnê. Então, talvez esse também não seja o momento de fazer o financiamento de imóvel, por exemplo. Não é momento de fazer financiamento de imóvel. Aliás, o momento é esperar um pouquinho. Por quê? Porque os estoques de imóveis estão altos e a economia é muito simples. Quando há muita oferta, a tendência é o preço cair, apesar da taxa de juros estar mais alta. Você pode ter uma prestação mais cara dos juros, mas você pode ter um preço menor na hora de comprar. E quem tem poupança espera mais um pouco que vai conseguir fazer um bom negócio na aquisição do seu imóvel. Pablo, você falou agora há pouco que o momento seria de cautela para solucionar esses débitos, refazer esse planejamento, ver que você tem condições de gastar e até possível renegociar. O empréstimo seria uma boa para tentar se livrar desse problema? Os empréstimos direto com os bancos são mais baratos do que os empréstimos com cartão de crédito. Então, se você tem crédito no banco, digamos, a 4,5%, que é caríssimo, mas é mais barato do que pagar 12, 13% do cartão de crédito. Às vezes até 16%, né? Até 16%. Então, quer dizer, o que você faz? Você toma um crédito mais barato, é isso que eu digo, você planeja, você toma um crédito mais barato, paga a conta do cartão e fica pagando o banco a 4,5%, que já é também um absurdo. Me parece também uma roubada ao pagamento mínimo, né? Às vezes você acha que vai conseguir solucionar ali o problema ou amenizar, e isso de repente pode ser um prejuízo no outro mês, né? Pagamento mínimo é o que você está pagando por menina do cartão de crédito não ligar para cobrar. É caríssimo. Na verdade, o que acontece quando você faz pagamento mínimo, você está pagando pelo tempo. A diferença de pagar pelo tempo e pagar por alguma coisa que você adquiriu, é que o tempo você não bota no bolso, não leva para casa, você não consome. Outras coisas, mesmo lidando em inadimplência, você usufrui de alguma maneira. Pablo, uma última pergunta. Esse momento, qual seria a dica para o consumidor que está assistindo agora, nesse momento que se fala muito de endividamento e de replanejamento, qual seria a dica que você daria para o nosso consumidor agora? A dica, a verdade, é planejar. Se você não planejou o que já fez, planeje como vai tratar daqui para frente. Busque priorizar nas suas dívidas o que é mais caro para tentar transformar mais barato, ou por aumento de prazo, ou por negociação com os juros. Por outro lado, se conscientize daquilo que é imprescindível para a sua qualidade de vida, do que é necessário. E quando quiser comprar uma coisa, tome um chá de chuchu. Eu vou precisar disso? Se eu não tiver isso, como vai ser minha vida? E se eu tiver, o que é que vai melhorar? Faça essas três perguntas que dificilmente você vai entrar na ilusão do consumo pelo consumo. Pablo Rebouças, economista, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado a você, bom dia. Para o nosso consumidor ficou a dica, né? E moradores da cidade de Bacabeira interditaram nas primeiras horas da manhã deste domingo a BR-135 para exigir a instalação de redutores de velocidade no trecho. Policiais rodoviários foram enviados ao local com o objetivo de restabelecer o tráfego na rodovia. O protesto dos manifestantes é também em memória a uma criança que foi vítima de atropelamento há cerca de um mês. Na época, já havia sido prometida a instalação de redutores, mas até o momento nada foi feito. Uma reunião foi marcada para hoje entre o DENIT, PRF e uma comissão de moradores. Veja daqui a pouco, usuários do transporte público de São Luís estão pagando mais caro pelas passagens de ônibus. E mais, Brasil e México empatam sem gols no Castelão. Agora são 7 horas e 43 minutos, o Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. Você acompanha imagens ao vivo do Tempo em São Luís. Usuários do transporte público iniciaram a semana pagando mais caro pela passagem. O aumento de 16% está valendo desde ontem. Nas ruas, muita gente foi pega de surpresa. O aumento pegou muita gente de surpresa. Nos pegou de surpresa realmente. E foi só saber do reajuste para aparecer a revolta. Realmente vai pesar muito, muito, muito o orçamento de cada dia. O reajuste no valor das tarifas de ônibus, anunciado pela Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, foi de 16%. Maus usuários do transporte público tiveram tempo de assimilar o impacto. A informação de que os preços das passagens aumentariam foi divulgado ainda esta semana. Em coletivo, o secretário de Trânsito e Transportes disse que o reajuste seria ainda maior. Sempre o próprio sindicato apresentando 30%, mas achamos que, já que nós estamos fazendo esse estudo, achamos que era um aumento abusivo. E, devido a isso, chegamos a ir num acordo de implantar essas três tarifas, numa média de 2,66, que corresponde a 16%. Assim como o reajuste, o valor da passagem, que era de R$ 1,60, subiu para R$ 1,90. A de R$ 1,90 passou para R$ 2,20. E para os usuários do transporte público, que pagavam R$ 2,40, passaram a pagar R$ 2,80. É justamente o óleo diesel, pneus, câmaras, recapeamento do próprio pneu e mão de obra. Cadeiras velhas, ônibus velhos e demora para passar o ônibus. O Ministério Público, por meio da Promotoria do Consumidor, já confirmou que vai ingressar com uma ação civil pública para barrar o reajuste no preço das passagens de ônibus. O PROCON também se mostrou contra o aumento no preço das passagens e vai notificar a Prefeitura de São Luís, cobrando justificativas para esse reajuste. A Associação dos Usuários do Transporte Público também se mobiliza para evitar um prejuízo ainda maior para quem necessita do serviço. A Associação dos Usuários do Transporte Coletivo vai tomar todas as providências para que isso seja revertido e seja colocado com certeza o direito do trabalhador que é a passagem legal dentro da lei, mas não absurda do jeito que está sendo feito. Vamos agora ao vivo saber outras informações sobre esse aumento da passagem com o repórter Eduardo Ericeira. Bom dia, Eduardo. O usuário do transporte público recebeu ônibus novos, mas no final das contas vai terminar pagando a conta com mais esse aumento de passagens. Pois é, é o que tudo parece, né, Dalsena? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão e pela reportagem já deu para acompanhar aí que o pessoal realmente está muito revoltado, inclusive o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Público, o Paulo Henrique, falou sobre esse assunto, dizendo também que deve mover alguma ação na justiça em relação a esse aumento de passagens aos usuários do transporte público aqui da capital São Luís. Ainda falando sobre esse assunto, vai repercutir hoje muito esse aumento das passagens, o Paulo Henrique garantiu, confirmou aí que vai haver uma reunião hoje às 9 horas da manhã, pelo menos essa é a previsão, agora pela manhã, provavelmente às 9 horas da manhã, segundo ele informou, na sala onde tem os representantes, os representantes costumam se reunir em relação para discutir os assuntos relacionados ao transporte público da capital, essa sala que fica no terminal de integração da Beira Mar, da Praia Grande, aqui na região central de São Luís, então essa reunião deve acontecer às 9 horas da manhã, justamente para discutir os rumos aí do aumento da passagem. Também muita reclamação dos usuários, a revolta é muito grande ainda hoje, esse aumento que foi desde ontem, desde domingo, que os usuários do transporte público aqui de São Luís estão pagando mais caro pelas passagens de ônibus. Também mobilização aí nas redes sociais, pelo menos duas mobilizações, uma na Praça Deodoro, a gente não sabe se vai acontecer, a gente tentou o contato aí dessas pessoas que estavam nessas organizações, mas não conseguimos. Mas pelo menos duas mobilizações, grandes mobilizações aí, correndo aí, circulando nas redes sociais, uma na Praça Deodoro e outra também na Maré Aragão. Os horários seriam 10 da manhã, hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, e também outras 17 horas, às 5 horas da tarde. Ontem eu conversei também com o Gilson Coimbra, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, ele disse que quando foi feito o acordo aí do reajuste, do aumento aí para os rodoviários, que foi concedido, numa reunião que teve na última quinta-feira, na sede do Ministério do Trabalho, de 8,5%, esse reajuste, esse aumento, para os rodoviários não foi dito que teria aumento, ele não tinha conhecimento, segundo informou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, desse aumento que seria repassado aos usuários de transporte público aqui da capital São Luís, que vale lembrar, são mais de 500 mil pessoas, mas da metade da população de São Luís necessita do transporte público. Como eu disse, vai acontecer essa reunião às 9 horas da manhã, e uma última informação, viu, da Oceana. Além dessa questão aí, dessa precariedade do transporte público, foram entregues alguns ônibus, mas a frota ainda é de má qualidade, muitos ônibus circulando aqui em São Luís, ainda estão em péssima situação, foram sete assaltos, a segurança também é algo muito questionado. Foram sete assaltos só nas últimas 24 horas, aqui na região metropolitana, na Grande Ilha, esses quatro municípios aí que formam a região metropolitana, foram sete assaltos só nas últimas 24 horas. Da Oceana. Obrigada, Eduardo, pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Hoje faz sol, mas com muitas nuvens e pancadas de chuva no litoral. Sol e pancadas rápidas nas demais áreas do Nordeste. Vamos conferir agora as temperaturas. Em Alcântara, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Barra do Corda, mínima de 24 e máxima de 35. Em São Luís, mínima de 23 e máxima de 29 graus. E daqui a pouco, Brasil e México empatam 100 gols no Castelão. Agora são 7 horas e 52 minutos. O Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. No mercado de ações, a Bovespa fechou a semana passada com queda de 0,96% aos 50.094,66 pontos. O dólar teve forte alta e encerrou o pregão com elevação de 1,55% e vale na manhã desta segunda-feira R$ 3,24. O peso argentino praticamente ficou estável. Está cotado a R$ 0,36. O euro permaneceu na estabilidade e abre a semana a R$ 3,54. Agora futebol. E o Brasil ficou apenas no empate no jogo contra o México no Estádio Castelão. Quem foi ao Estádio Castelão viu o time visitante começar melhor, buscando o gol. O goleiro Jean ia garantido o empate. Somente aos 15 minutos, o Brasil chegou ao campo adversário com o Talisca. Nesse escanteio, o goleiro Jean não segurou a bola, mas se recuperou na sequência. Já no final do primeiro tempo, Marcos Guilherme tentava abrir o marcador. Neste lance, o atacante dominou bem a bola, mas jogou longe do gol. O Brasil pressionava no final, aos 44 minutos, Talisca criou a melhor chance. No segundo tempo, o Brasil veio com caras novas e começou melhor. Talisca arriscou de fora da área. Depois os times se acomodaram e ficou mesmo no 0x0. O Brasil vem disputando amistosos com foco principal nas Olimpíadas do próximo ano. Acredito que ainda tem muitas coisas para rolar, tem muito tempo ainda para as Olimpíadas. Então, a cada oportunidade a gente tem que aproveitar o máximo possível. A gente pode mostrar para ele que pode estar lá na lista final, mas acho que ele vem relacionando bem os jogos, os jogadores. Então, acho que está todo mundo mostrando trabalho e querendo estar na lista. A crise que se instalou no Brasil vem afetando vários setores e promovendo demissões em massa. O pior é que a taxa de emprego está em baixa, mas a região sul do estado está conseguindo manter os trabalhadores e chega a registrar uma pequena melhora. Na porta da Agência Estadual de Empregos, muita gente à procura de uma oportunidade. Edmilson é carpinteiro e reclama da falta de vagas. Não tem vaga, nada anunciado ali no quadro, não tem nada. A gente vê umas vagas de manhã passando na telavão que não existem, que não tem aqui dentro mesmo. A redução no número de postos de trabalho, principalmente nos setores de construção civil e comércio, faz parte do recuo de ofertas de emprego em todo o estado. De acordo com o Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Maranhão fechou o mês de fevereiro com saldo negativo. 28 de 52 municípios registraram queda na oferta com perda de 1.871 postos de trabalho. Apesar dos números negativos, em Imperatriz houve saldo positivo. Em janeiro e fevereiro foram criados 500 e novos postos de trabalho. E o que nos salvou aqui em Imperatriz não foi só a construção civil daqui da região, mas foi também o Belo Monte, o Consórcio Belo Monte, que trouxe muitas vagas para cá. Nós chegamos a mandar de 12 ônibus para lá, com pessoas para serem empregados. Em Imperatriz, 80% das vagas são destinadas aos setores da construção civil, indústria e comércio. Os trabalhadores devem fazer o cadastro no SINI Estadual com os documentos pessoais. O Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com o Notícias da Manhã.